Agora o bicho vai beijar Tô chegando em beijo, tô chegando em edifício Pode parar com essa história de se fazer minifício Tô chegando, tô chegando em edifício Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tu tá bombeira não, cê tá na minha mamão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruedo Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruedo Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Siga na minha frente, meu irmão Não, não penso isso não Tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando o recado, eu vou dar contra a mão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bola te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É de rua e a pau vai quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar Pega você, vai, vai, vai Pega você Tá de bobeira Agora o bicho vai pensar Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história, desfazendo de vez Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tô da bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Chegou! Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Siga da minha frente Siga da minha frente, meu irmão Não, não fez isso não Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contra mão Tô da bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem tinha criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo no dia é meu Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer